Também serve para ti, mas espero que leves isso como um conselho, como uma coisa boa, porque não é uma forma de vos criticar, é só uma forma de vos alertar. Mas deixa-me só terminar uma coisa. Eu tenho noção que tenho andado um bocado mais afastado, no entanto, não tenho andado assim, tão afastado, porque eu continuo a dar muito com muitas pessoas e há muitos dias, quase todos os dias, eu fico horas sem estar com a Zena, sem ver a Zena sequer. Nós às vezes estamos de tarde inteira sem nos ver. Ou seja, não é assim tanto, eu percebo o que estás a dizer, mas não é assim tanto. Sim, mas imagino, em relação a mim, não houve, não há um, há duas semanas, tens que me disser um mês. Mas falando de ti, se calhar eu compreendo, porque se calhar de ti eu tenho-me afastado um bocado mais. Eu fiquei isto mais em mim, claro. Sim, claro. E porquê que se tem afastado mais do Carlos do que dos outros, então? Não foi com intenção nenhuma, Bico, foi exatamente pela resposta que eu lhe dei, o facto da Zena ter sido líder, se calhar fiquei mais, tenho de estar mais com ela e tenho-me dado o apoio. Mas porquê? É um vice-líder. Sim, um vice-líder, claro, obviamente não. Estou a brincar. Não, fiz questão e... Mas também foi voluntariamente, foi as coisas que fomos juntando, porque eu e a Zena... Não acho que seja voluntariamente, até porque se achasse de exito. Exatamente, foi também porque eu e a Zena também nos estamos a conhecer. Melhor, cada vez, cada vez mais. E como estamos no quarto do líder e estamos mais juntos, e ela é líder e eu estou lá, é normal que a gente acabe por falar um bocado mais. Eu não digo que você seja normal. Eu disse isso, eu acho que vocês, eu gosto de ver a vossa relação, não digo que não, mas acho que a relação é uma coisa, o jogo é uma coisa que é passageiro, é uma relação que vocês podem trabalhar isso mais lá fora também. Carlos, mas eu quero que só saibas uma coisa, eu tenho noção disso e eu penso nisso. Eu tenho que andar mais com o Carlos, tenho que andar mais com outras pessoas, eu penso mesmo nisso. Mas eu também não quero que faças isso de uma forma forçada. Não, 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 não. Só quero é que achas-te assim, ok, realmente se calhar estou-me a focar demasiado nisto quando posso, tenho aqui mais coisas que me posso focar e depois a partir de lá de fora, tipo, eu não estou dizendo, esquece-se completamente a Zena cá no jogo, porque isso era ridículo, não fazia sentido. Mas pá, se calhar, dependeste um bocado mais do tempo ali, não digo com os homens ou com as mulheres em específico, mas em certas brincadeiras, em vez de estás ali 5, 10 minutos e voltas, pá, estás ali uma hora, convives, passas momentos bons também, porque acho que isso também vai ser importante para ti, porque depois até as tuas memórias de lá fora, se calhar espero que tu vais longe do programa, mas depois as tuas memórias passam a ser, os teus bons momentos, se fossem a contar os bons momentos de há um mês atrás, eram muitos, eram só tu e a Zena, entende? Acho que tu, depois ali com o grupo dos homens, mesmo com outras pessoas, se calhar os teus momentos eram só conversas, entende? Porque já não há aquele tipo de, já não entras muito nas brincadeiras, no ténis e tudo, vais lá de vez em quando, estás a perceber? É mais por aí. Mas pronto, olha, foi o conselho que eu achei que... Epá, eu tento fazer sempre tudo um pouco, tudo, eu sempre penso nisso, nunca me desfoco do jogo, falando individualmente, nunca me desfoco, nunca deixo de pensar no que é melhor para fazer mais para a frente, etc, etc. No entanto, aceito muito do que tu disseste, ok? Obrigado. E tenho a intenção de me dar cada vez mais com todos, ok? E obrigado, tu és um amigo de verdade. Obrigado. E eu espero que tu vejas o mesmo em mim. E vejo. E... Muito bem, acho que já se esclareceram um ao outro canalmente. Se não vos parece... Muito bem, acho que já se esclareceram um ao outro canalmente.